Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Mano, eu olhei pro lado porque eu pensei que tinha um espírito aqui maligno e tudo mais, né? Mas enfim. Enfim, gente, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então dá aquela moral pra gente. Assistam os outros vídeos, ativem a notificação. Agora um papo sério antes do vídeo. Mano, apenas 15% de todos os inscritos no canal tem o sininho ativado e assistem aos vídeos. Então isso é muito sério, mano. Ativa aí pra vocês receberem nas lives, enfim, tudo mais. E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, o link tá na descrição, mano. E vamos lá, mano. Hoje o vídeo, vocês já leram aí, é Tente Não Achar Fofo, mano. Cada vez que eu achar fofo... Olha só, mano. Primeiramente, participação especial, um toelhinho que brilha, mano. Olha esse toelhinho. Olha esse toelhinho. Tente não achar essa coisa fofa. Ah, ele é muito fofenho, mano. Tente não achar essa coisa fofa. Você falhou, eu sei. Esse vai ser o desafio de hoje. Tente não achar fofo, mano. Tu tem que comentar aqui. Ai, eu não achei fofo, Rafa. Eu achei meio... Meio blo... Meio bloomer. Ah, mano. Sei lá. Comenta um negócio assim. Mas a gente vai botar a tela de act. Eu sei que tu deixou o like já, se inscreveu no canal. E quem comentar forte primeiro é viado. Brincadeira. Então, bora lá. Nada contra os viados. Até porque eu sou amigo de um. Bah, quem nunca escutou isso, né? Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, o negócio é Tente Não Achar Fofo, mano. Na moralzinha, tu consegue não achar fofo isso, mano. Olha essa coisinha linda, mano. Dá vontade de pegar. Ele tá com uma roupinha, mano. Ele tá com uma roupinha. Oh, my God. Ai, que coisinha fofa. Mano, eu já perdi, mano. Essa aí já... Mano, se tu não achou fofo, isso é o zoinho dele, assim, ó. Muito bom, mano. Muito fofinho. Meu Deus do céu. O próximo é... Ah, mano. Um ouricinho, mano. Olha que coisinha fofa. Ah, velho. Olha essas mãozinhas. Esse fuchinho, essas mãozinhas, assim, ó. Ah, cara. Pelo amor de Deus, velho. Se vocês não tão achando isso fofo, vocês não são de Deus, mano. Aqui é muito fofinho. É as mãozinhas, assim, ó. Ah, velho. Isso é louco, velho. Isso é louco. Vamos pro próximo, gente. Enquanto isso, comenta aí se você tá achando fofo. Ah, velho. Esse ursinho... Ursinho polar grande, até, mano. É grande, mas é fofinho. Mas não tão fofo quanto os que você apareceu daqui, né, mano. Se botasse um ursinho polar menorzinho, tipo um chocinho fofo aqui, talvez eu tivesse achado um... Ah, mas esse foi de boa. Esse foi de boa. Esse é fofo, só. Esse é fofo. Esse não é fofo, tipo... Ai, meu Deus. Esse é fofo. Aí, bora pro próximo. Ah, mano. Olha esse patinho preto, gente. Esse patinho preto, com os cabelinhos arrepiados, gente. Mano, que coisinha fofa. Olha esse biquinho, mano. Olha esse biquinho, que coisinha fofa. Pelo amor de Deus, mano. Eu claramente vou perder. Só um por enquanto que eu não achei fofo, mano. Mas olha só que coisinha fofa, mano. Meu Deus. O que a gente vai ver aqui? Não. Cara, olha isso, mano. Olha, na moral. Tá de sacanagem comigo. Vamos dar pra dar zoom aqui? Mano, olha essa... Olha essa perninha, mano. Olha essa perninha. Esse bracinho fazendo aqui, ó. Cara, que coisa mais fofa, mano. Não é possível. Isso não pode ser verdade. Mano, eu quero um... É um hamster? Comenta aqui, mano. Isso é um hamster? Que cara, que coisa fofa, mano. Vamos pro próximo? Ah, velho. Esse patinho já é um patinho adulto, né? Mas ele tá tão... Como é que eu posso dizer? Tão sincero, assim, ó. Ai, olha que... Dá vontade de pegar ele e fazer assim, gente. Mas olha a patinha dele. O jeito que ele tá, tipo, olhando pro mano. O que que você está tirando foto de mim, mano? Me alimente, senhor. Mas enfim, gente. Muito fofo, cara. Muito fofo. Meu Deus, eu tô perdendo aqui, mano. Comenta aqui quantas vezes vocês acharam tão fofo, mano. Vocês já... Comenta. Eu achei fofo o pato. Não achei. Comenta aí, mano. Eu quero saber. Porque eu não posso... Mano, eu não posso ser o único. Vamos pro próximo que é? Ah, velho. Tu tá de sacanagem comigo. É o Bambi, velho. O Bambi, velho. Nossa senhora. Que coisinha linda, mano. Não parece de verdade. Na moral, parece ser fake, mano. Não é de verdade, mano. É muito fofinho. É muito fofinho. Só... Cara, não é de verdade, mano. Não é possível. Comenta aí, mano. Eu acho que não é de verdade. Mas se for de verdade, é muito fofo. Meu Deus. E o próximo é... E o próximo é... Ah, velho. Mano, é uma lagartinha, mano. Olha a lagartinha. Parece os dois olhinhos e a boquinha, gente. Caraca, mano. Mas eu tô... Eu acho fofinho, mas não a ponta de fazer... Ah, porque eu sei que é uma lagarta, tá ligado? Eu não sou fã de lagarta. Mas, enfim. É fofo. É, mano. De certa forma. É bonitinho. Não que é fofo. Ah, velho. Olha ele com o bichinho todo feliz. Mano, ele tá sorrindo, gente. O... O porco espinho tá sorrindo, mano. Que coisa fofa. Ele tá com o bichinho agarrado, mano. Olha o bracinho dele assim, ó. Ah, mano. É fofo. É fofo. Vocês têm que falar que é fofo essa imagem, mano. Eu não posso ser único. Próximo. O esquilinho, mano. Dormindo na mão da pessoa. Ah, é fofinho, gente. Convenhamos. Eu acho que é filhote ainda, porque... Pelo tamanhozinho dele. Ah, gente. É fofinho, mano. Gente, olha essa girafa, cara. Parece, se botar uma gravatinha borboleta, parece assim, ó. Oi, mano. A raiz quadrada de x ao quadrado elevado a 2x vezes 4 é o eixo de... Mano, é mais ou menos isso, velho. É fofinho. Não tão fofinho quanto os outros, na minha opinião. Mas é fofo. É fofo, mano. Eu lembro de Madagascar, tá ligado? É fofo. Próximo. Mano. Assim, ó. Macaco. Eu não sei se é tão fofinho, porque eu acho o macaquinho tão feito, tá ligado? Eles são engraçadinhos, não são fofinhos. Essa é a diferença. Eles são engraçadinhos. Mas fofinho, fofinho não, porque, né? É o macaquinho, mano. Enfim, deixa ele solto na mata. Quer dizer, claramente... Mano do céu. Mano, é uma bolinha de pelo, gente. Dá vontade de fazer isso aqui, ó. Dá vontade de ficar assim, ó. Agarrando a... Mas ele tem cara de ser brabo. Ele é fofo, mas ele tem cara de ser pra dizer... Eu sou fofo. Yeah. É mais ou menos isso, mano. Ele é fofo, mas ele tem vontade de te atacar e arrancar tuas canelas. Mas eu achei muito fofo, mano. Olha isso. Próximo... É um tucano. Tucaninho normal. Não achei fofo. Eu confesso, não achei fofo. É um tucano? Foda-se. Esse é um filhote de... Não sei o que que é isso, mano. Mas eu não achei... Eu achei feio. Na moral, eu não achei fofo. Eu achei feio. Nossa senhora. Chega até dar uma agoninha de ver. Coitadinho do bicho. Ah, mano. É um filhotinho de mico. Eu achei bonitinho. O macaco eu não achei bonito. Mas esse eu achei bonitinho, mano. É um sagui. É um sagui. Lembrei. É um saguezinho. Muito bonito. É uma ovelhinha. É fofa. Mas não tão fofa quanto os outros. Vamos lá, gente. Um elefantinho me lembra o Dumbo, gente. E eu fico triste porque a mãe do Dumbo foi morta por caçadores. E eu fico triste. Enfim. Vamos pro próximo antes que eu chore aqui. Mas não achei tão fofo também. Ah, mano. Olha... Não, gente. 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 Mano, confesso. Tu achou fofinho essa mini tartaruga, mano. Olha os olhinhos azuis dela fazendo assim, ó. Mano, que coisa fofa, mano. Assim, ó, na moral. É muita fofice, mano. É muita fofice. Eu vou morrer de fofices, gente. Bora pro próximo. Galera, eu confesso que o mini tubarão é fofo. Mano, me julguem. Me julguem. O mini tubarão é muito fofo. Cara, sensacional. E pra encerrar, não tem nada a ver, mas... Hora do julgamento. Escolha três sabores de espetinho e vou analisar seu paladar. Encerramos por aqui, mano. Escolha aí. Eu sei, foi bem aleatório. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado de Tente Não Achar Fofo, mano. Olha, eu vou dizer que foi difícil, mano. Muito difícil. Eu quero que vocês comentem cada um que vocês acharam fofo ou que não acharam. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E é nóis. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. E a gente tá chegando nos 17k. Então apresenta pra um amigo, mano, esse canal. Fala assim. Assiste esse vídeo que é muito engraçado. Eu duvidei de tu não achar fofo. Beleza? É nóis. Valeu. Falouz e fui. Cansei. Uh. É louco, mano. Tchau, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.